Vai LC, manda pra elas A quem vira pra caralho Ela não passa, ela toma Ela não passa, ela toma O moleque do Martins Ou não passem que você nunca viu Ou não passem que você nunca viu Vai de latim, vai de latim 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 Ela vai pra frente, ela toma na chuka Ela vai pra frente, ela toma na chuka O rolê aqui do Martins, ou não passei que você nunca viu Vai de ladinho, vai de ladinho Dança mais que o Michael Jacks Vai de ladinho Vai de ladinho Dança mais que o Michael Jax Dança mais que o Michael Jax Dança mais que o Michael Jax